Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado nesta última semana, mostra que Rondônia foi o segundo estado da região norte com o melhor resultado na geração de empregos e o 17º do país, no último mês de abril. As cidades de Rondônia com os maiores saldos, quando calculado, a diferença entre contratações e demissões de Paraná, Porto Velho e Rolim de Moura. Uma empresa como essa, que inaugurou recentemente aqui na cidade de Rolim de Moura, gerou aproximadamente 33 empregos diretamente, fora os indiretos. Inclusive, tem uma empresa aqui em Rolim de Moura que está em fase de acabamento, que vai gerar aproximadamente mais de 100 empregos no nosso município.